Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2, Zelda Breath of the Wild são alguns dos games que vem em mente dos jogadores quando falamos sobre os melhores jogos da história. E com o sucesso que fazem, com o público e crítica, não é à toa. No entanto, de acordo com a lista do Metacritic, nenhum desses games está entre os 5 melhores de todos os tempos. Na verdade, alguns dos títulos que encabeçaram a lista podem ser até inusitados para a maioria dos jogadores. Confira nesse vídeo 5 jogos que são considerados os melhores da história e você não sabia. Mas antes, não se esqueça de já se inscrever no canal da ANC TV e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo do ANC Games. Dito isso, roda a vinheta! Número 5, Super Mario Galaxy. Lançado em 2007, Super Mario Galaxy foi elogiado pelo level design criativo e inovador. Até hoje, o game é considerado um dos melhores do gênero plataforma, o que garantiu um lugar no topo da lista de melhores jogos de todos os tempos. Número 4, Soul Calibur. Os jogos de luta são um gênero consistente nos videogames, que vem marcando presença desde a época dos arcades. Só o Calibur, de 1998, é o mais bem avaliado entre eles. O jogo chamou a atenção por conta do combate balanceado e viciante. Número 3, GTA IV. Para alguns jogadores, o sucesso do GTA V fez com que o antecessor ficasse apagado na memória. No entanto, GTA IV foi amplamente elogiado na época por conta de seu enredo, personagens, level design e física realista. Número 2, Tony Hawk Pro Skater 2. Lançado em 2000, Pro Skater 2 é o jogo mais bem avaliado da franquia e, também, da categoria de esportes. Na época, os mapas do jogo eram considerados grandes e estimulantes. As mecânicas de manobras e combos também foram muito elogiados. Número 1, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time não é um título inusitado na lista, mas certamente não ocupa o primeiro lugar à toa. Lançado em 1998, o jogo é o único com a nota 99 do Metacritic. E, até hoje, é referência para enredo, level design e ambientação. Esse foi o RNC Games dessa semana. Conhece algum game dessa lista ou tem o seu favorito? Comente aí embaixo e não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para ajudar o nosso canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus